Carol Dweck, uma estudiosa do aprendizado, escreveu um livro chamado Mindset, que em português pode ser traduzido como Mentalidade. A autora fala que muito daquilo que a gente acredita como sendo a nossa personalidade é, na verdade, o nosso Mindset ou Mentalidade, que pode ser entendido como a maneira como a gente se entende ou a maneira como a gente se vê. Essa maneira como a gente se vê afeta a maneira como nós vemos os outros, o mundo, e afeta muito a maneira como a gente age com as pessoas nas mais diferentes esferas. E é interessante porque a autora classifica essa mentalidade, essa maneira de nós olharmos a nós mesmos, de duas maneiras. Primeiro, existe a mentalidade fixa. A maneira é a forma de olhar a si próprio, de olhar as suas próprias habilidades, como inatas e fixas. É aquela ideia do eu nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. É a ideia de que nós nascemos com dons, e que se a gente nasceu com don, nós fomos agraciados por Deus, nós fomos contemplados por algo milagroso, e que não muda. Por outro lado, existe uma mentalidade, ou o Mindset do crescimento, que é a ideia de que as nossas habilidades, incluindo criatividade, inteligência, são treináveis, são desenvolvidas ao longo do tempo. Basta apenas nos esforçarmos. E é claro, ao longo dessa estrada, quando a gente for se esforçar, a gente vai cometer alguns deslizes, a gente vai se deparar com alguns fracassos. O segredo, então, é nós deixarmos de lado a mentalidade fixa, que entende que tudo é fixo, as nossas habilidades são fixas, a nossa inteligência é fixa, de que ela não pode ser desenvolvida, para utilizarmos uma mentalidade do crescimento. E a partir desse momento, nós vamos conseguir melhores resultados na nossa vida. Existem cinco principais características que diferenciam quem tem, ou melhor, quem utiliza uma mentalidade fixa, de quem utiliza uma mentalidade do crescimento. A primeira característica é que, para quem está utilizando a mentalidade fixa, o erro é sempre sinal de fracasso. Por exemplo, estudar um assunto como matemática. Aí você tenta, você começa a usar as primeiras fórmulas, e aí você comete os primeiros erros, e vem sempre aquele pensamento aqui no teu jogo interno. Puxa, eu não nasci para isso. O erro, o fracasso, ele é ruim. Já para quem está utilizando a mentalidade do crescimento, o erro é sempre uma oportunidade de crescimento, é sempre uma oportunidade para se melhorar. Hum, quer dizer que eu me saí mal em matemática? Eu preciso estudar um pouco mais. A segunda característica é que, quem está utilizando a mentalidade fixa, geralmente essa pessoa, ela evita os desafios, ela evita o esforço, ela acredita que, para você ter sucesso, seja para fazer um exame, seja para estudar, seja para dominar uma técnica, é uma linha reta. Você tem o ponto A e você tem o ponto B. Quem utiliza bem a mentalidade do crescimento, sabe que o sucesso, seja em qualquer aspecto, não é uma linha reta. É uma linha sinuosa, e que vai atravessar vários obstáculos. Terceira característica, mentalidade fixa espera sempre ser julgada pelos outros, e depende muito do julgamento dos outros. A autora, ela chega até mesmo a dizer que, quem utiliza nesse momento a mentalidade fixa, está sempre tentando provar algo para alguém, justamente por causa da mentalidade fixa, que é sempre mostrar que sabe, que é sempre mostrar que domina um determinado assunto. Já quem está utilizando a mentalidade do crescimento, entende que está sempre num processo de melhoria. Ela hoje pode não dominar o assunto, mas amanhã ela vai estar melhor do que ontem. A quarta característica, é que as pessoas que utilizam a mentalidade fixa, elas veem o esforço como algo ruim. Se a pessoa está se esforçando muito, se a pessoa está se esforçando, é porque essa pessoa não é talentosa. Ou seja, ela não nasceu com dom. Ela não tem aptidão para aquilo. Já quando se utiliza a mentalidade do crescimento, entende-se que o esforço, ele é necessário. A pessoa, por exemplo, ela não só entende que é necessário, mas ele é fundamental para que se tenha os pequenos fracassos, e daí se aprenda ao longo dessa jornada. É muito comum, por exemplo, uma mãe, um pai, elogiar o filho. Filho, como você é inteligente, né? Principalmente quando a criança é ali pequenininha. E os psicólogos, entendendo o conceito da mentalidade fixa e da mentalidade do crescimento, eles dizem que os pais deveriam parar de incentivar, ou de, melhor dizendo, elogiar a inteligência, o brilhantismo da criança para começar a elogiar o esforço. Ou seja, mostrar para a criança que o mais importante é ela ser resiliente. Ela está ali se desenvolvendo, se esforçando para melhorar. Olha que interessante isso no ambiente de trabalho. Em vez de simplesmente um chefe, um colega de trabalho elogiar o outro apenas pelo resultado, o que esse chefe, o que esse amigo de... Poderia, né? Amigo de trabalho deveria estar fazendo. Deveria estar elogiando o amigo, o chefe, pelo esforço, pela continuidade, pela não desistência em estar buscando aquele resultado. E não apenas o resultado em si. A quinta e última característica é que a mentalidade fixa evita críticas. porque a mentalidade fixa ela sabe que ela tem um patamar que ela tem que alcançar. Ela tem a necessidade de ser aplaudida por outros. Ela tem um talento. Ela nasceu com aquele talento e ela precisa provar isso para Deus e para o mundo. Já a mentalidade de crescimento, ela entende que as críticas, por mais que não sejam tão boas em todos os momentos, elas são fundamentais para que essa pessoa melhore. é através de uma crítica construtiva que ela vai extrair daquele ponto algo para ela poder melhorar. Então, no ambiente de trabalho, uma pessoa, quando ela recebe uma crítica do seu chefe, quando ela recebe um apontamento dizendo, olha, isso aqui você não fez bem, aqui você precisa melhorar. As pessoas que utilizam a mentalidade do crescimento vão pegar essa crítica e na próxima vez vão melhorar. a visão que você adota de mundo, seja utilizando uma mentalidade fixa, seja utilizando uma mentalidade de crescimento, vai afetar profundamente a maneira como você conduz a sua vida. A maneira como a gente aprende, a maneira como a gente ensina, a maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente lida com o outro. Carol Dweck fez um trabalho brilhante nesse livro chamado Mindset, que eu recomendo que você leia. Espero que você tenha gostado desse rápido resumo aqui e fico aguardando aqui embaixo os seus comentários sobre ideias, sobre aquilo que você achou do livro e desse resumo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.